Olá meu irmão, olá minha irmã, tudo bem? Te convido agora para conhecer a história de Mardoqueu na Bíblia. Mardoqueu foi o primo da rainha Esther, que ele criou como sendo sua filha. Mardoqueu foi uma influência importante na vida de Esther e se tornou um ministro muito importante na corte do rei da Pérsia. Mardoqueu era um dos judeus que tinham sido exilados pelo rei da Babilônia. Ele morava em Sudã, a capital do Império Pérsia, que tinha sido invadida e conquistada pelo Império da Babilônia. Sua prima Esther era órfã, por isso ele cuidou dela como se fosse sua filha. Relatos de Esther, capítulo 2, versos 5 e 7. Nesse tempo, vivia na cidade de Sudã um judeu chamado Mardoqueu, da tribo de Benjamim, filho de Jair, neto de Semia e bisneto de Quis. Ele fora levado de Jerusalém para o exílio por Nabucodonosor, rei da Babilônia, entre os que foram levados prisioneiros com Joaquim, rei da Pérsia. Mardoqueu tinha uma prima chamada Radassa, que havia sido criada por ele por não ter pai e nem mãe. Essa moça, também conhecida como Esther, era atraente e muito bonita, e Mardoqueu a havia tomado como filha quando o pai e a mãe dela morreram. Quando o rei da Pérsia decidiu procurar uma rainha, Esther foi escolhida como uma das candidatas. Mardoqueu avisou Esther a não revelar que era judia e procurou manter um contato com ela. A boa educação que Mardoqueu deu a Esther contribuiu para ela ser escolhida como rainha. Relatos de Esther, capítulo 2, verso 10 e 11. Esther não tinha revelado a que povo pertencia, nem a origem de sua família, pois Mardoqueu a havia proibido de fazê-la. Diariamente ele caminhava de um lado para o outro, perto do pátio do Harém, para saber como Esther estava e o que lhe estava acontecendo. Um dia Mardoqueu descobriu um plano para assassinar o rei Serxes. Ele contou tudo a Esther, que avisou ao rei do perigo, e os dois conspiradores foram executados. Esse evento ficou registrado nos documentos oficiais do rei. Relatos de Esther, capítulo 2, versos 21 e 22. Um dia, Mardoqueu estava sentado junto à porta do Palácio Real. Bictã e Teres, dois dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspiravam para assassinar o rei Serxes. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Esther, que, por sua vez, passou a informação ao rei, em nome de Mardoqueu. O plano de Aman Mais tarde, Mardoqueu irritou o nobre mais poderoso da Pérsia, Aman. Todos os oficiais do palácio se prostravam diante de Aman, mas Mardoqueu se recusava a prestar homenagem a ele. Aman ficou muito zangado com a atitude de Mardoqueu. Ele decidiu matar Mardoqueu e todos os judeus. Relatos de Esther, capítulo 3, versos 5 e 6. Quando Aman viu que Mardoqueu não se curvava e nem se prostava, ficou muito irado. Contudo, sabendo que era o povo de Mardoqueu, achou que não bastava matá-lo. Em vez disso, Aman procurou uma forma de exterminar todos os judeus, o povo de Mardoqueu, em todo o império de Xerxes. Aman conversou com o rei, que, por sua vez, também não sabia que Esther era judia. Que seria uma boa ideia matar todos os judeus. Ele ofereceu muito dinheiro ao rei, que concordou. Um decreto real foi escrito, ordenando a matança de todos os judeus do império. Relatos de Esther, capítulo 3, verso 13 e 14. As cartas foram enviadas por mensageiros a todas as províncias do império, com a ordem de exterminar e aniquilar completamente todos os judeus, jovens, idosos, mulheres e crianças. Num único dia, o décimo terceiro dia do décimo segundo mês, o mês de Adar, é de saquear os seus bens. Uma cópia do decreto deveria ser publicada como lei em cada província e levada ao conhecimento do povo de cada nação, a fim de que estivessem prontos para aquele dia. Quando Mardoqueu ouviu sobre o decreto, ele ficou devastado e recusou-se a ser consolado. Quando Esther perguntou o que havia se passado, ele contou tudo. Ele pediu para falar com o rei, para mudar o decreto. Ele confiava que Deus iria trazer o livramento. Relatos de Esther, capítulo 4, verso 12 e 14. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer a ela, Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que irá escapar, pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então Esther pediu que todos os judeus de Sudã fizessem o jejum. Antes dela falar com o rei, Mardoqueu fez tudo o que Esther pediu. A vitória de Mardoqueu e Esther Enquanto Esther se preparava para contar tudo ao rei, Amã decidiu construir uma forca para matar Mardoqueu. Mas, nesta noite, o rei leu o registro e descobriu que Mardoqueu não tinha sido recompensado por salvar a sua vida. De manhã, quando Amã veio para pedir ao rei para enforcar Mardoqueu, o rei mandou Amã honrar Mardoqueu, vestindo-o como rei e conduzindo-o a cavalo pela cidade para que todos soubessem que ele tinha o apoio do rei. Naquele dia, em vez de ser morto, Mardoqueu foi honrado. Relatos de Esther, capítulo 6, verso 10 e 11 O rei ordenou, então, a Amã, vá depressa, apanhe o manto e o cavalo e faça ao judeu Mardoqueu o que você sugeriu. Ele está sentado junto à porta do palácio real. Não omita nada do que você recomendou. Então, Amã apanhou o cavalo, vestiu Mardoqueu com um manto e o conduziu sobre o cavalo pelas ruas da cidade, proclamando-a à frente dele. Isto é o que se faz ao homem que o rei tem prazer de honrar. Quando Esther contou tudo ao rei, ele mandou enforcar Amã na forca que ele tinha preparado para Mardoqueu. O rei deu autoridade a Esther e a Mardoqueu para escrever um novo decreto, protegendo os judeus. Mardoqueu foi honrado pelo rei e se tornou o ministro mais importante do seu reinado. Ele ficou muito poderoso e foi muito amado pelos judeus, porque cuidava bem deles. Relatos de Esther, capítulo 10, verso 3 e 4 Esta é uma história exemplar que nos serve de parâmetros para não nos afastarmos de nossos princípios, de nossos valores e honrarmos a Deus, independente das situações. Que história linda e maravilhosa que nós podemos tomar como exemplo.